Vocês vão curtir eu jogando contra o Joker, até bom que eu vou comentar a luta. Lindamente eu jogando contra o Joker, beleza galera? Eu vou fazer esse... Eu vou reagir eu jogando contra ele porque eu quero fazer os testes pra ver se a galera gosta. Eu tô no segundo controle. Eu tô no segundo controle. Eu não respeito o Joker não, vou falar pra vocês logo. Deixa o like galera, beleza? É um react, isso mesmo. Primeiro react ao vivo que vocês vão curtir vai ser hoje. React lindíssimo, respeita! Boa! Não interessa se ele jogou brincando, Miguel. Eu ganhei, desci a borracha. Eu também jogo brincando aqui com um tanto de gente pê. Eu não respeito não, amigo. Deixa o like, lindíssimo react. Boa! Quer nem saber, ninja. Quer nem saber. Joker, fica no seu canto. Você não manda nada não. Você não tem que autorizar nada não. Eu vou te descer a borracha. Eu vou fazer o react dessa luta pra você ficar com raiva mesmo. Porque eu joguei muito. Você ama, cula! Respeita! Ai, que lindo, amigo. Boa! Caguei, não! Não tens de cagona lá, que hora lindíssima, olha! Nossa! Perfeita esse hora, amigo! Boa! Olha o canal de Ralph Akaí, galera! Se inscreva no canal dele, galera! Na moral! Nossa! Joker, o Coringa! Respeita! Joker, o Coringa! Galera, não se esqueça! Ralph Akaí, tá deixando o link aí pra vocês se inscreverem na página dele. Se inscreva na página dele, que ele vai começar a fazer lives lindíssimas, amigo! Respeita! Respeita! Boa! Bom, é muito difícil jogar contra o Joker, na moral. Vocês não têm que entender, não. É muito difícil jogar contra ele, mano. Na moral, ele impõe... Ele impõe uma... Uma... Uma gameplay muito forte, mano. Na moral. Nossa, eu não podia ter paropado. Aí deu ruim, ó. Sabe por que o Joker fica nervoso? Ele fica nervoso porque eu não respeito ele, mesmo que ele é forte. Eu não respeito. Eu não respeito. Sabe por isso. Eu não presumi, meus filhos? E... Ups, isso é lindo demais, velho Nossa, isso é lindo demais, velho Nossa, isso é lindo demais, velho Tá doido? Ele é esperto, não é necessário o que ele fez? Nossa senhora Jockey e o Coringa 2 no placar Respeita Deixa eu ver o negócio aqui, porque eu acho Deixa eu ver de quanto que tava aqui Alguém é duro 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 Na primeira ficha já estava 7 a 4 para mim. Na primeira ficha que eu mostrei, que eu iniciei a FT, já estava 7 a 4 para mim. Para bater os 20 pontos, eu tenho que colocar já 7 a 4. Aqui, ele ganhou 7 a 4, ele ganhou 2 em seguida. Então vai para... Aqui está 6 a 7, galera. É porque eu estou olhando na live de lá, porque foi duas partes, não foi uma parte só, não. Aqui, nesse momento agora, está 7 a 6 para mim. Ah, está, Ninja. Beleza, eu vou olhar, moço. Eu vou olhar. Olha, para você ver esse chute, veja. Olha. Nossa, aí ele vacilou. Aí ele vacilou. Aí ele vacilou. Respeita, querido. Nessa parte aqui, galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu calcular aqui. Estava 7 a 4 na primeira ficha. 7 a 4 na primeira ficha, então está... Ele ganhou duas, eu ganhei uma. Então, o placar está 6 a 8. Eu vou colocar 6 a 8, senão não vai bater. Porque... Porque isso foi em duas partes, eu cliquei na primeira. Vou mostrar só da segunda parte para a frente. Beleza? Vou mostrar da segunda parte para a frente, porque aqui o placar fica correto. Porque se eu deixar, vai ficar faltando... Vai ficar faltando ficha, porque foi em duas partes. A primeira parte ficou lagando, com a Anarquia, que é a Ave Maria. Eu infinitei, quis nem saber. Manda um alô para o pessoal de Barreirinha. Barreirinha? Estão assistindo. Estive em... Esse fim de semana... No torneio de lá e ganhei. Gente... Gente super receptiva. Respeita. Valeu, Maurício e Maia. Estamos muito louco. Ai, nossa. Boa. 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 Nossa! Jockey! Quem tá jogando? Quem tá jogando é eu e Jockey! Só que isso é... Uma luta que foi hoje mais cedo. Eu só tô fazendo só o react pra galera curtir. Boa! Boa! Que roubo! Nossa! Jockey marcando sete e um pra cá. Já? Tá correto? Eu acho que tá correto. Eu acho que tá correto. Eu acho que tá correto. Lembrando que essa... Essa luta... A primeira parte tava muito lagado e eu continuei da segunda parte logo que vocês curtirem o finalzinho eu ganhando de Jockey. de Jockey... 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 Nesse vídeo? Nesse vídeo? Por quê? Manda no Zap pra mim ver aqui no celular! Manda aí! do Jockey... do Jockey... Lígia, manda um zap aqui, moço, pra mim ver. Eu quero ver. Perseguido? Por que, moço? Boa noite, Lucas! Tamo junto, Lucas! O chocas tá na loucura aí, ó. Ah, você quer que eu passe na live? Beleza, eu vou passar. Valeu, moço! Valeu, moço! Tamo junto! Que lindo, Nidia! Vixe, Nidia, eu tenho que abrir no outro computador. Então, esse computador aqui, a tela de captura dele, fica preta, do Dalai. É quantos minutos o vídeo? Porque eu vou ter que baixar ele. Boa! Nem Joka acreditou nessa vitória. Olha que linda é. Que rasteira, lindíssima, amigo. Respeita, Joka. Valeu, moço! Tamo junto! Eu já vi, é curto. Peraí, deixa eu ver aqui. O negócio é porque esse computador aqui, ele não... O negócio é que esse computador aqui, dá live. Eu teria que baixar o short, porque eu não consigo. A tela de captura fica preta. Eu não consigo. Eu não consigo dar imagem. Deixa eu ver aqui. Se eu ver aqui, se eu vou conseguir aqui. Não vou conseguir. Espere aí, que eu vou ver se eu consigo aqui. E aí, eu vou conseguir. O que é isso? Depende do que o que é isso? O que é isso? Jockey! Lindamente! Foi Jockey que ganhou, não foi? Foi! Foi! Vamos lá! Ixi, eu tenho que baixar no formato de MP4! Deixa eu ver se eu tenho que baixar só... Ah, que açude! Baixar aqui no formato de MP4! Aí, MP4! Eu tenho que baixar aqui, eu vou colocar o meu best! O meu best, apremi! Vai conseguir que você baixar no chico, olha aí! Aí, o meu best, apremi colocar aqui no chico, olha aí! Não vai conseguir que você baixe esse fio de MUITO! Aí, mano, todas na equipe de ME! Olha! de fliperama, de canal. Eu vim pra cá, rapaziada. Aqui é uma fazendia top, gostosa, mas tudo que eu não quero saber daqui, eu não ponho nem YouTube, pra não ver nem o que tá acontecendo, uns dois dias, limpando a mente, sem querer saber de fliperama, de nada. Ela é mala, né? Olha lá. Aí, ó, aqui tem um cantinho de sossego, ó. Fliperama? Ah, não, mano, tá me seguindo. Nossa, que lugar isso? Não fez tanto de fliperama aqui nesse lugar. Ô, louco. É, nada. Aí tá de brincadeira, mano, todo esse tempo aqui, ah, tá me seguindo, mano. Nossa, que lugar é esse, ninja? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? O que ganhou? Alguém ganhou? Bom. Que lugar é esse, ninja? Valeu, Rodrigo! Valeu, Rodrigo! Tamo junto! Que lugar é malandro, ele não quer receber a pressão, mano. Nossa, eu errei o comando! Toma! Seu coringa! Desce pra mim no placar. Foi pra... Pra descansar e ficar longe de jogos. Quando cheguei lá... Tinha dez fliperas... Sério, ninja? Nossa, tomara que não desse direito autoral a imagem sua. Pô! Porque o outro que eu passei seu, o YouTube me notificou. Ahahahah! 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 Nossa! Não dá pra mim escutar a sua voz não, ninja? Deixa eu voltar o som do jogo, galera, que eu deixei no baixo. O ninja é azarado, velho! Tá doido! Ah, por isso que ele tá falando que ele é perseguido! O Joker tem uma visão cabulosa, velho! Por correndo ele deu um soquinho e me pegou, mano. Nossa senhora! Nossa, e o soquinho dela? Ela esticou o braço e defendeu, velho! Nossa senhora! Ela esticou o braço e defendeu, mano! Hotel Fazenda Atibaia! 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 Nazaré Paulista! Sério, ninja? Sério, ninja? Eu pipoco mesmo! Tô nem vendo, amigo! Eu infinito mesmo! Infiniteiro tem que levar infinito! Respeita! Oxi! Mãe! Oxi! Mãe! Oxi! 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 Ninja! Ninja é forte e lá! Erra o vídeo! Oxi! 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 Toma! Tô boa desgura! Respeita! Aquele lugar lá é bonito, mano. Tá doido? Quem dera? Eu com um poder desse pra ir num lugar bonito daquele. Bem que nesse São Paulo deve ter cada lugar bonito. Nossa! Minas, é bem bonito também. Aqui tem muita coisa bonita. Muita mesmo. O segredo de enfrentar Jocker de fim é você ficar no chão junto com ele porque ele não pula, nem adianta. Ele te enfrenta sempre de frente. Ele não pula. Ele só pula quando é um boneco assim que é índio que pode pular à vontade. Eu errei, olha. Ai, Senhor! Boa! Salve, Ramon! Tamo junto! Muito queijo? Tem demais. Aqui tem bastante queijo. Aqui tem bastante queijo. Sabe o que é bom aqui em Minas? Aqui na região onde eu moro. É que nem adianta. Aqui você não passa por problemas com roubo, essas coisas, assalto, esses trem aqui na cidade. O índice de assalto de criminalidade é muito pouco mesmo. Eu moro em Montes Claros, Minas Gerais. Aqui o índice de criminalidade é muito pouco mesmo. É fora do normal. Aqui? Aqui você pode sair de... Aqui? Aqui... 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 Aqui você pode... Aqui não existe esse trem que você tá dentro de um carro. Aqui você pode sair com ouro. Pode sair com tudo muito caro. Pode andar à vontade. Pode andar com tudo muito caro. Pode andar. Começa aqui... Pode andar à vontade. Pode andar com tudo isso, pode andar com nada. Não, aqui... aqui, teve um... dois tremor só, mas... Ai meu deus, eu quero que jockei, dude. Ai meu deus, eu quero que jockei. Eu quero que jockei. Quem que ganhou? Quem que ganhou? Quem é que ganhou? Eu ganhei. Doze. Escreve o inimigo. Come on! Orelhão! Fica, seu parceiro! Come on! Ah, no Rio de Janeiro eu não tenho coragem não. Eu tenho medo do Rio de Janeiro, sério. O Rio de Janeiro eu tenho medo. Tenho medo mesmo. Espera aí só um instante que eu volto aqui agora. Deixa só... Eu pedi... Eu pedi um... Eu pedi um suco ali. E eu acho que está batendo lá no poção. Espera aí. Fica quanto mais... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se no canal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? 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 O que é isso?